Projeção astral Projeção astral É quando a gente viaja, mas o corpo não. Isso tem uma grande vantagem, ou seja, a gente acaba acreditando numa coisa que antes a gente apenas ouvia dizer. Porque se a gente parar para pensar, a gente passa um terço da vida dormindo, quando a gente poderia estar aprendendo coisas, conhecendo gente, conhecendo lugares, culturas, países, com uma ressalva, com um certo cuidado. Mas vamos encontrar também pessoas não muito boazinhas, barra pesada mesmo, e aí, quando a gente for sair do corpo, a gente precisa sair com cuidado. Sair do corpo é 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 com cuidado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL